Olá, eu sou a Karen, da Matéria Pura, Farmácia Magistral. Hoje eu vim aqui para contar para vocês uma historinha. Vamos começar, então? Vocês lembram quem é mais antigo e quem tem idade? Antigamente existia o termo abobado da enchente. Isso começou em 1941, quando Porto Alegre foi inundado pelas águas, muito parecido com o que aconteceu hoje em dia. E, naquela época, não existia tanto tratamento. Essas pessoas que tiveram suas casas perdidas, perderam pessoas, pegaram doenças como a ectospirose, acabavam ficando por aí caminhando, meio catatônicas, de um jeito meio diferente. E surgiu o termo abobado da enchente. Hoje em dia, não se usa mais esse termo. Até porque não é legal, né? Mas, a enchente ocorreu de novo e de uma maneira pior. Existem diferenças entre elas, né? Hoje em dia, temos mais tecnologia, temos mais medicação, temos tratamento mais acessível. Então, por que não usar deles? E daí, vocês todos sabem que eu sou farmacêutico neopatra. Adoro neopatia. Quando voltamos a trabalhar, depois de ficar sem luz aqui na farmácia, sem água, sem internet, sem comunicação com os clientes, a gente se sentiu na obrigação de vir ajudar vocês. Toda a população que nos procurasse seria ajudada. Só que pra isso, a gente tinha que estar bem. Porque aqui dentro da minha equipe, quem me acha, ah, vocês estão super bem, sim. Mas nós tivemos gente que perdeu casa, inundada, que ainda não chegou lá de volta pra ver como é que tá. E a gente tinha que estar bem pra poder ajudar os outros. O que eu fiz? Eu fiz uma homeopatia geral. pra todas as meninas aqui dentro. Pra quê? Pra trazer a gente de volta, pra recuperar a nossa energia vital, pra que a gente se sentisse bem, pra poder cuidar de vocês. E o que mais que a gente fez aqui? A gente, além de tomar uma homeopatia, a gente fez um recadinho de coisas boas pra cada um. Botamos num saco, misturamos e cada um tirava a sua mensagem. Aquela mensagem era uma mensagem de conforto, de coisa boa. E isso vocês podem fazer ainda em casa, com as suas famílias, com os seus amigos. Lembre-se sempre que a gente tem que estar bem pra cuidar dos outros. Nós, da matéria pura, a gente tá à disposição pra ajuda de qualquer um de vocês. Durante toda essa etapa, vamos precisar de muita ajuda. E vamos precisar estar bem. E não podemos nos sentir mal por estar bem pra poder cuidar de alguém. Então, o que a gente tem como dica hoje? Vamos, quem precisa, vamos procurar ajuda num psicólogo, num psiquiatra. E vou puxar pro meu lado, de uma homeopata. Todos esses profissionais podem ajudar você a voltar a se sentir bem. Então, cuide-se. Aproveite esse momento. Vamos cuidar da gente, pra gente cuidar do próximo. Se vocês quiserem, entre em contato com qualquer uma de nossas farmacêuticas, que a gente pode ajudar. Entre em contato com o serviço de saúde do seu município, que também pode me dar uma mão. E a gente vai se rever. A gente vai voltar a seguir o mar antes. Assim como o 1941 passou, Nós, agora em 2024, vamos passar também. Acredite no seu potencial. Se você precisar de alguma coisa, estamos completamente à disposição.